Não galera, vocês não estão loucos, não entenderam errado e realmente você está vendo o que você está vendo Geralt montado num grifo dentro de The Witcher 3, por incrível que pareça, isso agora é real E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como que funciona, tá? Se você não me conhece, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo É um prazer te receber aqui no canal mais uma vez E hoje eu vou te mostrar como que funciona o voo do grifo, utilizando, né, obviamente, o nosso personagem O grifo basicamente vira uma montaria, pode parecer bizarro, mas na minha opinião é muito louco, velho É muito louco, já pensou atravessar o mapa de The Witcher num grifo? Bom, agora é possível Lembrando também que nós temos um grupo no WhatsApp, na verdade um canal do WhatsApp Pra que você possa participar e não ficar mais dependente do YouTube, né? Então muitas das vezes a galera comenta comigo que não consegue, né, ter acesso aos nossos conteúdos Porque o YouTube não avisa, galera, não se preocupe, o Liu avisa Eu vou lá pessoalmente nesse canal de WhatsApp e aviso, fica tranquilo, você não vai... Ninguém vai saber seu telefone, você não vai saber o meu Não é um grupo de conversa, só eu posso publicar Mas sempre que sai um conteúdo novo, eu vou lá, aviso e você vem pra cá, tá bom? Não fica dependente do YouTube não, porque muitas das vezes ele vacila na notificação Mas eu não vacilo, tá bom? Bora lá, vamos ver como é que funciona isso aqui Galera, antes de qualquer coisa, é importante citar, né, e explicar Que isso aqui não é algo oficial, beleza? Isso é um mod que tá disponível pra PC Então quem tem o game, né, no console, infelizmente não consegue fazer isso que eu tô mostrando aqui Mas graças aos modders criativos que a gente tem na comunidade Mano, tá disponível o voo do grifo E eu vou mostrar pra vocês certinho como é que faz Bom, eu acho que todo mundo já conhece, né, o Nexus Mods Que é o local site, né, onde você consegue pegar vários mods pra vários jogos E esse aqui também tá lá, olha aí, ó Bacana, né? É irado pra caramba Bom, você vai procurar por Rideable Griffin Mount Ou se você preferir Eu vou deixar o link aqui na descrição Ou no comentário fixado desse vídeo Dá uma olhada Eu vou deixar o link pronto, é só você clicar, você vem pra aqui Obviamente você precisa ter, né, um usuário no site Faz o login Faz o login E depois que você fizer o login Você vem aqui nessa opção aqui, ó Manual, beleza? Clicando aqui você vai escolher Slow Download E se o download não for feito assim que acabar a contagem Você clica ali no botãozinho que vai aparecer Mas já apareceu aqui, ó Então basicamente você vai fazer o quê? Você vai baixar esse arquivo Ele tá compactado, beleza? Você vai baixar esse arquivo na pasta original do seu jogo No meu caso tá aqui no Steam Library Steam Apps, Common Aí vai tá lá The Witcher 3 Eu salvo aqui dentro, beleza? Não tem segredo nenhum até aqui, ok? Beleza, ó Você vai ter aqui o arquivo Tá vendo aqui? Eu geralmente eu extraio ele pra uma pasta de mesmo nome Pra ficar fácil de achar Ó, essa pasta tá aqui, ó Deixa eu mudar aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ó, tá vendo aqui? Dentro dessa pasta você vai ter DLCs e mods Você vai abrir cada uma delas Copia, recorta, beleza? Vem aqui, clica dentro da pasta mods e cola Eu não vou fazer de novo porque o meu já tá aqui Depois você vem aqui de novo dentro da pasta DLC Recorta as duas pastas que estão aqui Vem na pasta DLC Da onde o jogo tá instalado E cola aqui também Cara, é só isso Depois disso aqui Abra o jogo Cara, e assim No jogo você não precisa fazer muita coisa não, tá? Basicamente você precisa Aqui eu tô em pomar branco, tá ligado? Se você vir aqui no mapa Ó Quem já conhece o game tá ligado, né? Pomar branco E eu só vim aqui em específico, né? Porque bem aqui, ó Existe um vendedor onde eu consigo pegar Tal certinho O item que eu preciso Mas caso você já tenha, né? Esse cara aqui, ó Aqui, ó Tá vendo aqui, hein? Caso você já tenha esse item em mãos Que a isca de grifo Fica tranquilo Equipa Beleza? E aí a única coisa que você precisa fazer É utilizar Olha lá Pronto, mano O grifo chega Não vai fazer nada pra você Olha a cara dele, mano Que bagulho louco E aí é só você montá-lo Como se fosse um cavalo mesmo, cara Chega perto dele ali Aperta o X Ou o A, né? No caso, se você estiver usando O controle do Xbox E pronto, cara Olha aí Você tem um grifo Pra você poder montar Vamos lá Detalhe É... Não... A câmera não se afasta ainda Beleza? Ela é bem próxima mesmo Até usando aquele lance do cavalo De se afastar Nas configurações Eu não consegui fazer com que se afastasse, não Tá? Tá vendo aí? Tá E pra voar Como é que funciona? Pra voar, galera É um pouco complicado Basicamente Você... Com o L3 Você vai mirar aqui pra cima Beleza? E aí você vai ficar apertando O botão de galopar no cavalo Rapidamente Pra ele levantar voo É bem chatinho Mas funciona Uma hora dá certo Ó, tipo Ele já tava voando Tá ligado? Só que era aí Vamos lá Ó, voou Tá vendo? É um pouco chatinho, velho Mas funciona Funciona Lembrando que isso aqui É um mod Tá, pessoal? Mas olha que louco, mano Funciona, cara Funciona, funciona Ó É bem doido, mano É bem doido E perto de cidade É zoado, né? Porque ele bate na cidade E acaba descendo Mas se você usar um descampado Enorme Aí a chance de você ficar mais no alto É melhor, né? Ó, é difícil, cara É difícil Vamos lá, bichão Pera aí Pera aí Ó Testem, cara E aí vocês comentam comigo Ó, Kali Eu consegui fazer voar Bacana e tal Ou não consegui Apanhei também É que eu tô usando controle Me parece Eu vi alguns comentários De que no teclado É mais fácil E tal Mas eu também não consegui, não Tem uma galera Que conseguiu voar bem alto Vamos Ó Aqui já foi um pouco mais alto Tá vendo? Mas, mano Funciona, velho O problema, ó É que eu tô num lugar Que não favorece muito Tentar ir ali Um pouquinho mais pra frente Ali, ó Mas é muito louco, velho É muito louco E agora com o Red Kit chegando Que é um mod Uma maneira de editar o jogo Oficialmente Mano Os caras do PC vão Pirar E vão poder fazer muita coisa Muita coisa Ó, tá vendo? Ele é muito rápido, mano Mas, ó Tamo voando, ó Olha aí Olha nós voando aí, molecada Caraca, mano É muito doido Olha o quão alto A gente foi agora Segura Olha o quão alto A gente foi Vamos Você tem que tocar O R3 Agora eu entendi, galera Você tem que tocar O R3 Com muito cuidado, mano Porque senão Ele voa muito rápido Tá ligado? Senão ele voa muito rápido Mas, pô Conseguimos ir alto Conseguimos ir alto Bacana isso, né? Pô, legal pra caramba Agora vai muito De você conseguir Utilizar isso aqui Do jeito certo Tá ligado? Porque é difícil Pra caraca, velho Ó, tamo, ó Consegui de novo Ó, tô com ele parado É, mano É bravo, é bravo, é bravo, é bravo Calma, segura Ó, ó Ó, burramos de novo Olha aí Muito louco, cara Muito louco Muito louco Comenta aí, pessoal Conseguiu utilizar Voou direitinho Agora eu acho que é um esquema De... Agora basta eles fazerem Um lance de... Se afastar um pouco, né? A câmera Que daí eu acho que fica melhor ainda, né? Massa, mano Massa, 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 massa Achei bem bolado isso aqui, mano Bem bolado Tem os seus bugs e tal Mas funciona Bom, comentem aí, galera O que vocês acharam Se eles implementassem isso De maneira oficial Em um próximo The Witcher Por exemplo, né? Uma montaria voadora Como é que seria Vocês usariam? Gostariam? Não gostariam? Pô, mano Eu achei louco Pra caramba isso aqui Comenta aí A gente vai se falando Beijo no coração Tamo junto Valeu, galera Até a próxima Tchau